Nesta canção, eu quero expressar a você Todo o meu sentimento de um homem solitário Já estou cansado de viver sozinho Estou indo em busca de um grande amor Alguém que preencha este meu vazio Alguém que também tenha sede de amor Hoje eu descobri que a vida que levo Não me faz sentido viver sem alguém Pois tudo que tenho não vale pra nada De falta pra mim quem eu quero bem Sozinho na vida a estrada é comprida Não sei onde vou Sozinho no mundo sou um vagabundo Com sede de amor Olha, o quanto é difícil A vida de alguém Sem ter alguém Onde está minha cara metade Preciso de você Já estou cansado de viver sozinho Estou indo em busca de um grande amor Alguém que preencha este meu vazio Alguém que também tenha sede de amor Hoje eu descobri que a vida que levo Não me faz sentido viver sem alguém Pois tudo que tenho não vale pra nada Se falta pra mim quem eu quero bem Sozinho na vida a estrada é comprida Não sei onde vou Sozinho no mundo sou um vagabundo Com sede de amor Sozinho na vida a estrada é comprida Não sei onde vou Sozinho no mundo sou um vagabundo Com sede de amor Sozinho na vida a estrada é comprida Não sei onde vou Sozinho no mundo sou um vagabundo Com sede de amor Sozinho no mundo sou um vagabundo Voltei pra te dizer que eu te amo Voltei pra te dizer que eu te quero Um abraço bandido Esse amor proibido Entre eu e você Um abraço bandido Esse amor proibido Entre eu e você Amor porque você me deixa assim Amor porque você foge de mim Esse nosso amor Só me fez sentido Tenho que te esquecer Esse nosso amor Só me fez sentido Só me fez sentido Tenho que te esquecer Eu vou deixar de te amar Um abraço Esse nosso amor Esse nosso amor Eu vou embora Eu vou embora de verdade Vou procurar Para minha felicidade Para minha felicidade Estou abrindo Eu sei o quanto está doendo Abre mão de você Perdoa 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 Mas mesmo assim Mas mesmo assim Estou buscando Estou buscando outra saída Está difícil Está difícil demais Viver sem você Está difícil demais Viver sem você Eu sei o quanto está doendo Eu sei o quanto está doendo Eu sei o quanto está doendo Abre mão de você Perdoa As vezes Que te fiz sofrer Está difícil demais Tente me entender Eu não consigo entender Esse seu jeito de amar Esse seu jeito de querer Já perdi tudo o que quis Para te fazer feliz Para não te ver sofrer Mudei meu jeito de ser Parei até de sair Com os meus amigos Tudo o que faz é errado Por que faz assim comigo? Tudo o que faz é errado Por que faz assim comigo? Tudo o que faz é errado Por que faz assim comigo? Meu coração Se eu já fiz de tudo Te dei meu céu Meu mundo E essa louca paixão Me diz Me diz Me diz O que vou fazer O que vou fazer Pra acertar em cheio O seu coração Se eu já fiz de tudo Te dei meu céu Te dei meu céu Meu mundo E essa louca paixão E essa louca paixão Mudei meu coração Mudei meu jeito de ser Mudei meu jeito de ser Parei até de sair Com os meus amigos Com os meus amigos Tudo o que faço é errado Tudo o que faço é errado Por que faz assim comigo? Me diz Me diz Me diz Logo de uma vez O que vou fazer Pra acertar em cheio O seu coração Se eu já fiz de tudo Te dei meu céu Meu mundo E essa louca paixão E essa louca paixão Me diz Me diz Logo de uma vez O que vou fazer Pra acertar em cheio O seu coração Se eu já fiz de tudo Te dei meu céu Meu mundo E essa louca paixão Se eu já fiz de tudo Te dei meu céu Meu mundo E essa louca paixão Tão distante de você Eu não consegui viver Um estado de felicidade No meu peito a toda hora A dor me manda ir embora Estou morrendo de saudade E você aonde está? Nem ao menos pra ligar Se também tá com saudade Ou será que me esqueceu? Ou tá sofrendo como eu? Em busca de felicidade Em busca de felicidade Jogar em seus braços Me entregar ao seu prazer Sou metade sem você Você é meu ponto fraco Tão distante de você Eu não consegui viver Eu não consegui viver Eu não consegui viver Um estado de felicidade No meu peito No meu peito a toda hora A dor me manda A dor me manda ir embora Eu não consegui viver Como eu Em busca de felicidade Eu não consegui viver Ao te encontrar Eu não consegui viver 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 É o seu prazer, sou metade sem você Você é meu ponto fraco Você vem chegando Como quem não quer Me faz um carinho Seu charme de mulher Vai me abraçando Tirando a roupa Se atira em meus braços Pego o seu ponto fraco E te deixo quase louca Se atira em meus braços Pego o seu ponto fraco E te deixo quase louca Quando é cedinho Acorda e me chama Amor Me faz um carinho Me traz café na cama O sol vai subindo O tempo nos esquece Mais uma noite de amor Esse dia já passou E de novo amanhece Mais uma noite de amor Esse dia já passou E de novo amanhece Quando é cedinho Acorda e me chama Meu amor Me faz um carinho Me faz um carinho Me faz um carinho Me faz um carinho Esse dia já passou Esse dia já passou E de novo amanhece Mais uma noite de amor Esse dia já passou E de novo amanhece E de novo amanhece Você É o grande amor Da minha vida É a minha estrela colorida A razão do meu viver Você É tudo o que eu sempre quis Pra poder viver feliz Seu viver é meu viver Porque Já tentei te esquecer Que isto só me fez sofrer Sua vida em minha vida Você Você É o grande amor Da minha vida É a minha estrela Colorida A razão do meu viver Você É tudo o que eu sempre quis Pra poder viver feliz Seu viver é meu viver Por que Já tentei te esquecer Que isto só me fez sofrer Sua vida em minha vida Você Amém 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 Música Vem pedir que me aceite, que esqueça o passado Vem cuidar do nosso filho que deixei de lado Tive mais de mil amores e não te esqueci Não precisa mais chorar, estou aqui Pensei que você sofreu quando te deixei Você tentou explicar, não escutei Eu não dei nenhuma chance pra me contar Que tinha um lindo presente para me dar E esse presente linda o nosso filho Que tentamos tantas vezes, você e eu Só depois de ser parados eu sei da verdade Eu pensei que era de outro, mas é todo meu E esse presente linda o nosso filho Que tentamos tantas vezes, você e eu Só depois de ser parados eu sei da verdade Eu pensei que era de outro, mas é todo meu Foi por causa das mentiras, pois alguém dizia Que você andava errado, que me traia Nem sequer acreditava que fosse meu Você esperando um filho e eu disse adeus E esse presente linda o nosso filho E esse presente linda o nosso filho Que tentamos tantas vezes, você e eu Só depois de ser parados eu sei da verdade Eu pensei que era de outro, eu pensei que era de outro, mas é todo meu E esse presente linda o nosso filho E esse presente linda o nosso filho Que tentamos tantas vezes, você e eu Só depois de ser parados eu sei da verdade Eu pensei que era de outro, mas é todo meu 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 A minha solidão faz parte do seu egoísmo Você foi embora, me deixou de fora do seu coração A minha solidão faz parte do seu egoísmo Você me usou, depois me descartou Você machucou meu pobre coração É apanhando o que a gente aprende O sol caindo pra se levantar Eu apostei no jogo do amor Você me enganou, você me fez chorar A minha solidão faz parte do seu egoísmo Você foi embora, me deixou de fora do seu coração A minha solidão faz parte do seu egoísmo Você me usou, depois me descartou Você machucou meu pobre coração A minha solidão faz parte do seu egoísmo A minha solidão faz parte do seu egoísmo A minha solidão faz parte do seu egoísmo Você me usou, depois me descartou Você machucou meu pobre coração Não consegui esquecer você Você partiu e me deixou na mão Você me usou, depois me descartou 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 Você 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 me descartou Depois me descartou, você machucou meu pobre coração A minha solidão Meu violão, meu grande amigo e companheiro Nas minhas noites de angústia e solidão Por muitas vezes você foi meu travesseiro Quando eu bebi e amanhecia pelo chão A causa disso é a mulher que eu amo Ela entregou pra outro seu coração Ela já fez muitos danos em minha vida Viveu comigo e a todo tempo foi fingida E ainda luta por minha destruição Mas vou lutar e vou mostrar que vou vencer Vou esquecer que uma vez essa paixão É muito triste um homem viver sozinho Mas é melhor que conviver com um espinho Te abraçando, machucando o coração Se o seu desejo é me ver sempre jogado Se o seu desejo é me ver sempre jogado É embriagado na mesa de um botiquim O seu desejo não vai ser realizado Não vou ficar revivendo o passado E nesse amor eu vou por ponto final Mas vou lutar e vou mostrar que vou vencer Vou esquecer que uma vez essa paixão É muito triste um homem viver sozinho Mas é melhor que conviver com um espinho Te abraçando, machucando o coração Se o seu desejo é me ver sempre jogado Se o seu desejo é me ver sempre jogado É embriagado na mesa de um botiquim O seu desejo é me ver sempre jogado O seu desejo não vai ser realizado Não vou ficar revivendo o passado E nesse amor eu vou por ponto final Ponto final Ponto final Ponto final Ponto final Eu quero lhe dizer Cantando O que eu estou passando Tá difícil sem você A minha casa tão vazia A minha cama larga e fria Não consigo te esquecer O seu retrato na parede O seu retrato na parede Vai aumentando a saudade Isto só me faz sofrer Eu tentei outra saída Descobri que a minha vida Está presa Está presa a você Está difícil sem você Está difícil sem você Está difícil te esquecer Você só me fez sofrer 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 Eu quero lhe dizer Eu tentei cantando Vai aumentando a saudade Vai aumentando a saudade Está difícil sem você Está difícil sem você Não consigo entender Por que você se foi Está difícil sem você Você só me fez sofrer Está difícil sem você Está difícil te esquecer Não consigo entender Por que você se foi Você só me fez sofrer Você mandou pedir Pra que eu voltasse Que as minhas coisas Estão todas no lugar No guarda-roupa Minhas roupas penduradas Todas carentes Precisando de usar Na penteadeira O perfume que eu usava Todas as noites Quando eu ia me deitar E no criado Ao lado direito da cama A nossa foto Você olha e vai chorar E pede a Deus Quem me traga de volta E nas suas orações Fica a noite em clara Me ouvi bater na porta A me ouvi bater na porta Você mandou pedir Pra que eu voltasse Que as minhas coisas Que as minhas coisas Estão todas no lugar No guarda-roupa Minhas roupas penduradas Todas carentes Precisando de usar Na penteadeira O perfume que eu usava Todas as noites Quando eu ia me deitar E no criado E no criado Ao lado direito da cama Pede a Deus E pede a Deus Que me traga de volta E nas suas orações E nas suas orações Fica a noite em clara A me ouvi bater na porta Você sai dizendo por aí Que quando parti Você chorou Mas a culpa é sua Foi você quem me deixou Hoje eu ouvi dizer Que você se arrependeu Está chorando e muito triste Pelo que aconteceu Você quer o meu perdão Mas não vou te dar Pois há um certo tempo Você me fez chorar Pois há um certo tempo Você me fez chorar Você não teve juízo Que sozinho me deixou Destruindo a minha vida E também o nosso amor Mas quero que seja feliz Com a vida que escolher Hoje só resta a lembrança Desse amor que era só seu Você quer o meu perdão Mas não vou te dar Pois há um certo tempo Você me fez chorar Pois há um certo tempo Você me fez chorar Você não teve juízo E sozinho me deixou Destruindo a minha vida E também o nosso amor Mas quero que seja feliz Com a vida que escolher Hoje só resta a lembrança Desse amor que era só seu Você quer o meu perdão Mas não vou te dar Pois há um certo tempo Você me fez chorar Pois há um certo tempo Você me fez chorar Pois há um certo tempo Você me fez chorar Mas não vou te dar Oh 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 Ah, se você estivesse aqui Pra comigo repartir Essa dor dentro do peito Ah, seria menos sofrimento A dor que sinto aqui dentro É de um amor quase perfeito Ah, eu vou gritar pro mundo ouvir A dor que sinto no meu peito Não há remédio que dê jeito É só você voltar pra mim Ah, eu vou gritar pro mundo ouvir A dor que sinto no meu peito Não há remédio que dê jeito É só você voltar pra mim Ah, eu vou gritar pro mundo ouvir Ah, eu vou gritar pro mundo ouvir Ah, eu vou gritar pro mundo ouvir E eu vou gritar pro mundo ouvir A dor que sinto no meu peito Ah, eu vou gritar pro mundo ouvir A dor que sinto aqui dentro, é de um amor quase perfeito Ah, eu vou gritar pro mundo ouvir, a dor que sinto no meu peito Não há remédio que dê jeito, é só você voltar pra mim Ah, eu vou gritar pro mundo ouvir, a dor que sinto no meu peito Não há remédio que dê jeito, é só você voltar pra mim 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 Saí correndo por aí, em busca de um hongo amigo Nos lugares que passei, só falavam de perigo Enquanto uns falam de amor, outros não querem concordar Enquanto uns procuram paz, outros desejam matar Enquanto uns procuram paz, outros desejam matar Que mundo é esse meu Deus, que povo engado e cruel As vezes chego a pensar, que outra vez vão crucificar Jesus se descer do céu Jesus se descer do céu Parei pra observar Uma cena tão estranha Uma cena tão estranha Criança junto com os bandidos Ou traficam ou traficam ou apanham Filho brigar com o pai Filha jurar contra a mãe Perdoe pra mim Perdoe pra mim Perdoe esse povo Jesus O seu perdão não tem tamanho Perdoe esse povo Jesus O seu perdão não tem tamanho Que mundo é esse meu Deus, que povo engado e cruel As vezes chego a pensar, que outra vez vão crucificar Jesus se descer do céu Que mundo é esse meu Deus, que mundo é esse meu Deus, que povo engado e cruel Que mundo é esse meu Deus, que povo engado e cruel As vezes chego a pensar, que outra vez vão crucificar Jesus se descer do céu Eu vou chorar, eu vou gritar pro mundo ouvir Vou fazer greve de viver até você voltar pra mim Eu vou chorar, eu vou gritar pro mundo ouvir Vou fazer greve de viver até você voltar pra mim Meu Deus, será que vale a pena fazer tantas cenas? Se ela disser não Se ela disser não Meu coração está ferido E pode ser partido E pode ser partido com sua decisão Eu vou chorar, eu vou gritar pro mundo ouvir Vou fazer greve de viver até você voltar pra mim Eu vou chorar, eu vou gritar pro mundo ouvir Vou fazer greve de viver até você voltar pra mim Eu vou chorar, eu vou gritar pro mundo ouvir Vou fazer greve de viver Vou fazer greve de viver até você voltar pra mim Meu Deus, será que vale a pena fazer tantas cenas? Se ela disser não Se ela disser não Meu coração está ferido E pode ser partido Com sua decisão Será que ela não me entende? Ela não compreende Que o amor é assim Que o amor é assim Existem momentos felizes Momentos de amor E momentos ruins Eu vou chorar, eu vou gritar pro mundo ouvir Vou fazer greve de viver até você voltar pra mim Eu vou chorar, eu vou gritar pro mundo ouvir Vou fazer greve de viver até você voltar pra mim Eu vou chorar, eu vou gritar pro mundo ouvir Vou fazer greve de viver até você voltar pra mim Eu vou chorar, eu vou gritar pro mundo ouvir Vou fazer greve de viver até você voltar pra mim